Fiz o maior círculo de mina terrestre no Free Fire, mano, gigantesco, e o último a sobreviver vai tá levando uma premiação diferenciada. Então vamos lá, família, é o seguinte, ó, agora aproveitando que o pessoal tá junto... Mano, será que já vai estourar? Meu Deus do céu, tem que ficar distante, deu? Já aqui tá aí, vamos pra próxima. Deu muito, graças. Deu, mano, isso aqui já vai pro vídeo já também. Vocês são muito burros, mano. Pô, Deus do céu, que a mina matava muito perto, mano. Já matou todo mundo antes de começar o vídeo, mano. Cês não ficam muito perto aqui não, senão isso aí vai estourar, doido. Isso, fica aí, ó. Fica aí que eu já comecei a fazer a brincadeira aqui já, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Eita... Não é possível, eu fiz o ciclo e eu morrei, mano. Que isso, velho. Se mata aí, tropa. A terceira. Mano, olha o chat, velho. É impossível ele acertar alguma coisa. Vambora, hein, tropa. Essa aqui vai dar certo. Mano, não é pra vocês se matar no soco aí também não, viu, família? Eu vi que vocês se mataram só porque eu errei ali, mas não é pra ficar trocando o soco lá dentro do círculo, não, mano. Senão, porra, vai virar um x-soco aquilo ali. Mas deu certo, velho. Só vacilei ali no final ali, mas vai dar bom. Rapaziada, é o seguinte. O último a sair do círculo vai tá levando aquela premiação lendária. Só que cês já sabem, né? O desafio é insano. Então, ó, já juntei vários inscritos aqui pelo círculo e vamos ver quanto tempo eles vão aguentar até o final, né, tropa? Então, tá ligado? Já vamos começar como? Já dando aquela brincadinha. Que isso, moleque? Ninguém tá nem se mexendo. Rapaz, olha, tem gente aí. Mano, tô vendo gente rilando até kit aí, hein? Olha lá, família. Mano, mas essa granada machuca, hein? Essa granada verdinha aqui machuca, pai. Então, família, fizemos um círculo aqui insano, tá ligado? E vamos ver o antimatéria, mano. O antimatéria, eu vou vim de longeão, tá ligado, tropa? Vou vim de longe aqui, mano. Vamos subir aqui. Beleza. Vamos tacar um antimatéria lá, tropa. Vamos ver quem vai conseguir sobreviver, hein, mano. Vai lá. Um, dois, três. Buf! Ó, tá bom, tá bom. Pessoal, o pessoal tá com uma vida maneira. Tá com uma vidinha legal. Opa! Alguém já tá pisando no cocô, hein? Já pisaram no cocô aí, filho. Toma cuidado. Uma granadinha vai ser legal, hein? Eu vou tacar a granadinha bem nas pontas, que se eu tacar no meio, eu acho que eu vou fazer strike, tropa. Eu acho que eu vou fazer strike se eu tacar uma granadinha no meio, mano. Ó lá, ó. Eu taquei uma granada. O pessoal já saiu correndo tudo aqui pra trás. Que isso, tropa? Calma. Ah, pai, deixa eu dar uma reforçada aqui que vocês esbagaçaram tudo aqui, né, mano? Beleza. Pronto, reforcei ali, mano. Tava precisando. Família, é o seguinte. Eu vou fazer uma proposta pra vocês que estão dentro do círculo aí agora. Eu vou lançar um portal e eu quero saber quem aceita desistir do desafio do círculo da mina terrestre por 500 diamantes. Fechou? Então, ó. Calma! Ah, mas o Precioso já se matou. O Precioso vai ganhar nada. Você, Precioso. Você não vai ganhar nada. Então, ó. Beleza. O portal tá aí. Vamos ver. Que isso? Ninguém tá querendo 500 diamantes, não. Vocês viram, né, tropa? O bagulho tá doido, mano. O bagulho tá doido. Ninguém tá querendo 500 diamantes. Então, beleza. Calma aí, então. Calma aí, ó. Beleza. Dei uma reforçadinha aqui que tava precisando. Família, nova proposta pra vocês. Quem aceita sair do círculo do desafio da mina terrestre por mil diamantes? Não tá errado isso aqui, mano. Deixa eu entrar lá pra fazer uma visitinha pra vocês. Tá tudo bem aqui? O que que tá acontecendo? Vocês não querem ganhar? Moleque, aqui tá apertadinho, hein? Eu vou embora daqui, filho. Tá apertadinho lá, tropa. Cê é louco? Vamos lá. Não. Tranquilo. Tranquilo. Já viu que a rapaziada não tá querendo? Beleza, então, família. Beleza, beleza. Depois vocês não vão falar que eu não ofereci nada. Eu não tentei ajudar vocês, né? Então, toma. Beleza. Já morreu a galera, hein? Já morreu. Mano, vocês estão roubando, cara. Tem gente de staff dentro da parada, tropa. Olha isso. Ativaram mais staff pra não tomar dano de granada, mano. Eita! Meu Deus. Esse aqui fez strike, filho. Esse aqui fez strike. Beleza, dei mais uma reforçada nesse círculo. Deixa eu ver. Eu tenho uns kits aqui. Eu vou dar uma moral pra vocês aí dentro. Ver quem vai lutear aí, ó. Dropei kit. Dropei novo futuro. Ah, e não tenho mais nada pra dropar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho inalador. Não, nada, tropa. Ó, já vou fazer mais umas granadinhas doidas aí já. Pra geral já ficar em choque. Vai tomando. Boa. E vou fazer... Mano, morreu mais um, hein? Cadê meus ADM? Agora é a chuva de drop aqui, meus ADM. E vocês que vem com o drop aí, ó. Juntam pra cá, meus ADM. Vocês trouxeram o drop? Cuidado pra não estourar a mina, hein? Chamei o meu. Chama lá o drop lá, véi. Aí, ó. Vocês tacam o drop? Chama o drop lá dentro, lá aqui, ó. Uh, taca lá dentro. Meu Deus! Já vi. Meu ADM amassou ali, tá? Gostei. Jogou muito a Renatinha. Reisinho, né, Tra? Ela foi tacar o drop. Ó, meu drop não pegou em ninguém, família. Cadê, Julinho? Taca esse drop lá, Julinho? Ou não deu tempo ainda? Não carregou ainda não, não carregou ainda não. Carregando, né? Então, tropa. Nova proposta pra vocês saírem do ciclo do desafio da mina terrestre. Dois mil diamantes. É só pegar o portal. Opa! Saiu alguém aqui, hein? Saiu dois ou foi só um? Opa! Saiu mais um. Beleza. Manda um bandeirão aí. Vocês têm bandeirão pra eu anotar o nome? Cadê? Buff? Não tem, né? Mas tá bom. Eu mato aqui, eu vejo quem é. Para aí, rapaz. Ó. Yuyu ganhou dois mil diamantes. E a Mika ganhou dois mil diamantes. Ó, saiu mais alguém aqui também. Beleza, Maju. Então, anotou aí. Beleza, tropa. Agora não tá valendo mais, hein? Mais um desafio pra vocês. Quem aceita sair do desafio da mina terrestre por um codiguinho? Não, ninguém, tropa. Ninguém. Bom, beleza. Vamos lá. Chegou a etapa final. Tropa, não tem o que fazer. Granadinha aí pra vocês. Vamos ver quem vai ficar. Mano, os totaram a Steffi, viado. Vocês estão... Olha, minha granada vem nem efeito, doido. Que isso? Oxi! Morri. Mano, os caras tá muito... Que isso, tropa? Tá muito forte. Mas ó, vamos ver os nomes. A Jane foi a ganhadora do desafio aí, ó. Vamos ver os outros que vão morrer, tropa. A Jane. Uriquizinho, víbora. A víbora tá até com a seringa assombrando, tropa. E vamos ver o próximo, hein? Vamos ver o próximo. Boa, o próximo foi o Laude aí, tropa. Ave Maria, doido. Então, mano, quem gostou aí do desafio do ciclo da mina terrestre, já deixa o likezão. Era pra ser um ganhador, mano. Mas eu consegui morrer antes deles. E não teve jeito, então. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Tamo junto. Até nós, valeu, doidão. Rapaziada, é o seguinte. Como vocês assistiram, tivemos alguns sobreviventes aí ao maior círculo de mina terrestre no Free Fire. E eu já mandei aquele famoso pix, né? Então tá aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esqueça tudo. Então, ó. Já sabe, se você quer participar e ganhar aquele pixzinho também, já clica no link da descrição. Deixa o like, se inscreve aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho